Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. E se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei um totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus pés, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, Ele correrão pra Ti. Obrigado.